Oi pessoal, como eu prometi no outro vídeo, está aqui o material que eu fui comprar e vou mostrar um pouquinho pra vocês quanto que é que eu compro essas coisas aqui em Goiás, tá? Moro em Goiânia e aqui, como eu falei pras meninas, a gente pode comprar tanto de pacote de 500 gramas, né? Que foi isso que eu comprei e também quis comprar alguns pacotes pequenos pra mostrar pra vocês o preço também. Eu também compro assim, né, de pacotes pequenos, quanto que custa pra você estar começando o seu trabalho aí, tá bom? Então, pra começar, você precisa comprar a sua sandália. Essa daqui eu tô te mostrando porque eu já comecei a fazer o trabalho nela, que eu preciso terminar. Uma sandália color que tá custando em torno de 11 a 13 reais. Tem a cola, que ela é a mais barata, e tem a topper, que tá custando 16 reais. É, lá no centro é 16 reais, aqui no setor onde eu moro não tem, tá bom? Eu faço muito esse trabalho aqui. Acreditando ou não, ainda é o trabalho que eu vendo mais. É essa sandália aqui. Eu bordo aqui em cima e faço o bordado todo aqui em volta. Então, eu preciso muito dessas miçangas, né? Essas miçangas aqui eu chamo de miçanguinha. Eu não sei o nome dela, ela tem um nome assim meio estranho que eu ainda não sei como é que é, tá bom? Mas eu depois vou pesquisar. Esses pacotes pequenos, ele custa 1,50 reais. Com um pacote desse, você borda uma sandália daquela. 1,50 reais o pacote pequeno. Só que essas aqui, que eu compro pra fazer as florzinhas, ela é de segunda linha. Aqui, onde eu compro, elas são muito boas. Elas têm a qualidade muito boas, tá? Não vêm, é... Elas não vêm muito desigual, não. E tem um pacote assim, de 500 gramas, que eu comprei... Deixa eu ver aqui o preço dele, gente. Foi 31 reais. E esse pacote dá pra fazer muitas sandálias, tá? Você consegue fazer mais de 10 sandálias com ele. Dependendo do número da sandália. E ele custou 31. Deixa eu olhar aqui na lista... 31 reais, tá? Esse é o preço aqui, em Goiânia. Comprei esse pacote de craquelada, que ele custou 45 reais, 500 gramas. Como eu compro a dinheiro, eles me dão 5% de desconto. Então, ele saiu a 41 reais. Essa daqui, se eu não me engano, é a número 10. Deixa eu só dar uma olhada aqui pra vocês. Essa é a número 10, tá? Lá tem a 12, tem a 14, tem a 8, que ela é bem menorzinha. Comprei esses pacotes de craquelada pequena. Lá eles têm de todas as cores, se você quiser. Comprei azul, comprei vermelha, comprei essa daqui, que eu não sei nem que cor é essa, gente. Mas é... Ela é bonitinha. Ela não é bem prateada, não. É tipo um chumbo, né? Mas é bonitinha. Comprei a marrom. E esses pacotes menores aqui, que vêm 20 gramas, ele custou 2 reais e 50 centavos. E um desse aqui, ó, você faz um par de sandália, decoração por cima, né? Se vai precisar de algumas pérolas. E de um desse, você faz a decoração em cima. Comprei esses cristalzinhos. Ele é branco, não sei se vai dar pra ver direito. Também me custou 2 reais. Comprei esse outro cristal maior, que é pra mim fazer flor também. Ele me custou 2,50, 25 gramas. As pérolas número 3. O pacotinho veio 20 gramas também, mas vem muita pérola, porque ela não pesa nada, tá vendo? Comprei ela branca e comprei amarelinha. Ela me saiu a 2 reais e 50 centavos 20 gramas. Mas é muita coisa isso aqui, viu, gente? Dá pra fazer muita coisa. Comprei essa outra pérola lá também, que eu encontrei. Ela me custou 1 real e 60 centavos. Isso aqui dá pra fazer muitas florzinhas. Olha. Comprei essa outra menorzinha também. Ela me custou 2 reais e 20 gramas. Comprei essa argola pra fazer brinco. Comprei essa argola pra fazer brinco. Também tem gente que faz pulseira, né? Essa eu comprei pra fazer brinco. 28 gramas. Me custou 2,95. Comprei as gotinhas. E me custou 2,30. 20 gramas. Comprei essas florzinhas pra colocar no meio das minhas flores craqueladas, né? Ou das pérolas normais também, pra fazer o miolinho. 2,20. 15 gramas. Comprei esse outro... Acho que é chatom, né? Que fala. Eu não sei direito o nome disso, não. Olha. Também é pra fazer flor. 15 gramas, 2,20. Eu comprei isso aqui, mas eu ainda não sei o que eu vou fazer com ele. Eu vou ainda ver o que eu vou fazer. É 25 gramas, 1 real e 35 centavos. Se você quiser fazer muita coisa, gente. Muita coisa. Eu comprei isso aqui também pra mim fazer um lustre aqui pra minha casa. Toda vez que eu vou lá, eu compro um pouco. É baratinho isso aqui. Custa 2 reais em 15 peças. E eu já tinha comprado um pouco a última vez que eu fui lá. E aí eu trouxe o restante pra poder inteirar. E quando eu for fazer o lustre, eu vou gravar pra vocês, tá? E aí, eu não sei se é só eu, gente. Ou... Deixa eu colocar a câmera aqui. Se é só eu. Ou se tem mais gente aí que faz isso também. Eu cheguei lá, vi esses negocinhos aqui. E achei bonitinho e comprei. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu sempre falo pras meninas. A gente quando vai nessas lojas de... De miçanga, de pedraria. A gente parece menino em casa de doce, sabe? Isso aqui é pra fazer... Chaveiro, né? Colocar... A minha intenção é fazer um colar com isso aqui. E quem sabe até... Trabalhar isso aqui nas minhas chinelas, né? Olha o tanto que vem um saquinho desse. Eu vou olhar aqui quantos veio. Olha que lindo. Eu nunca tinha visto isso aqui lá. Ele é de acrílico. E dá pra bolar alguma coisa. Eu sempre quando eu vou lá, eu... Acho essas coisas assim, eu trago. É... Me custou... São... Aqui tá falando que são oito pares. Me custou dois... Dois reais. Oito pares, dois reais. Então... Tá aí, gente. Minha comprinha. É... Tudo isso que eu comprei. Com o desconto que ela deu. Em algumas coisas. Quando a gente compra, assim, os pacotes de 500 gramas, é... Sai um pouquinho mais barato, né? Deu cento e dezoito reais e noventa centavos. Quatro sandálios que eu fizer. Quatro a cinco sandálios que eu fizer. Eu consigo esse dinheiro de volta. E o restante do que sobrar é o meu lucro. Então, assim, mostrando pra você que compensa muito a gente fazer isso. Você imagina. Olha só. Só pra me te dar uma ideia. Você comprou a sandália, foi... Doze reais. Você comprou um pacotinho desse aqui de dois e cinquenta. E você comprou... Você... No caso, você precisaria de um desse e um desse. Vou pegar o branco. É... E um pacote desse tamanho pra fazer a correia aqui do lado. Com esses dois, você vai fazer a flor. E com esse outro aqui, você vai fazer... É... A... Aquela trama, a cabecinha de Mickey, pra colocar do lado. Então, vamos somar aqui quanto que você... E ó, que você não vai usar um desse inteiro. E você não vai usar um desse inteiro. Esse daqui, dá pra... Eu consegui fazer quatro flores com um pacotinho desse. Dois e cinquenta, eu fiz quatro flores. Então, eu fiz duas sandálias, né? Dois partes de sandália. Olha só. O que que você precisa comprar? Cinco... Seis e sessenta de pedrinha... De pedraria. Mais... Doze reais da sandália. Depende de quanto que é aí no seu setor, né? Onde você mora, na sua cidade. É... Dezoito e sessenta, você fez essa sandália. E você pode vender... Um preço muito bom aí, ganhar um bom dinheiro. Menos de vinte reais, você consegue fazer uma sandália dessa, né? Um vídeo aí atrás, eu tinha falado pra você que com vinte reais, você compraria material pra fazer a sua sandália. É que com esse material que eu comprei hoje, e eu fizer, vai custar dezoito reais. E ainda vai sobrar pedraria pra mais duas sandálias. Olha que legal. Eu acho, assim, que compensa você fazer alguma coisa, tá bom? O que não pode é ficar parado, sem fazer nada. Então, vamos dar um jeito e começar a fazer alguma coisa na vida, tá bom? Um beijo pra você, fique com Deus, até o próximo vídeo.